Fala, bigolandos! Tudo certinho? Pessoal, ontem à noite a gente acabou chegando no hotel aqui, o Hotel Fiorese Quero Quero. E a gente optou por esse hotel aqui pra passar o feriado por uma série de atividades e a fundamental é que ele é um hotel pet-friendly. Ou seja, ele aceita pet, aceita cães, gatos e tudo. E como a gente queria trazer o Benjamim, a gente resolveu vir pra cá. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse hotel e, claro, tudo que tem pra fazer com o pet. Gente, se liga só, bora pro vídeo e roda a vinheta! Acho que o maior critério pra gente escolher um hotel sempre é em função dessa questão pet-friendly. Por quê? Porque tem quartos, tem espaços adaptados pra receber cães, gatos a gente não vê tanto, né? Mas pra receber os pets. Então, olha só, já tá latindo, Benjamim! E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das áreas aqui do hotel, do espaço verde e tudo que envolve esse hotel que a gente escolheu pra passar o feriado. Então, olha só, começando por aqui, esse espaço onde é que eu tô, aqui do lado já tem os apartamentos, a gente optou por ficar numa cabana, na verdade, o hotel ele aceita. Se você vem com o seu pet, você pode ficar numa cabana, num chalé. Tem lareira, tem cama, tem TV, bem completo. E aproximadamente a gente pagou pro Benjamim cerca de 70 reais a diária. Então é muito importante você saber disso também. Eles cobram de área, sim, do pet, mas, cara, vale muito a pena. Até porque o pessoal daqui é muito... Demonstra muita empatia, demonstra muita prestividade em tudo, sabe? Então, é toda hora bom dia, toda hora eles chegam, conversam com a gente, ou seja, um hotel bem alegre, um hotel bem bacana pra gente desfrutar, feriado, férias, enfim. E, claro, Gramado, conhece a Gramado e Canela que estão aqui perto. Aqui a gente pode ver que é o espaço do estacionamento e logo aqui na frente é a recepção. Claro que você não pode entrar com a coleira, com o seu pet na coleira. Então o Benjamim precisou ir no colo da Lu quando a gente veio fazer o check-in. É, não gostou muito, né? É, leva essas partes. É, faz parte. Ó, aqui é a recepção. Olha só na parte interna da recepção. Chocolate quente, café. Olha que legal. Esse é o latido do Benjamim. Olha como é que é. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí. Mais área verde, gente, olha só. Legal que as árvores, as plantas, tudo, né? No caso aqui o bambu. Tudo com nome, né? Área Kids, já vou mostrar. Olha só, o carro tá lá, ó. Então a gente ficou num desses chalés aqui porque eles aceitam pet. É uma máscara muito bacana. O chaminézinho, tem lareira. Vamos ver se vai ficar frio pra gente acender isso à noite. Vou mostrar um outro jardim que tem aqui. Que, com certeza, é muito bom pra eles. É, Benjamin? O Benjamin explora tudo, né? Adorou. É, bijoca? Ó. Então tá aqui, nossa cabana. Deixou a janela aberta. Essa aqui é a nossa... Essa cabaninha. Repare a bagunça. Opa! Sofá. Ó, a vassoura já tá aí. Aí. Coisa pra botar. Fregou o bar. Quarto. Tá tudo bagunçado, tá, gente? Mas olha que legal. Banheiro. Passo pro Benjamin aqui, viu? Olha os brinquedos. Olha. Tem criança, né? Chocolate quente. Né, cara? Tem criança aqui. Isso? Mas olha só, tem mais pra lá. E olha a área que tem pro pet. Olha só, gente. Tem os chalés e tem o apartamento, né? O Benjamin já sabe. Ele já conhece o trajeto e onde é que a gente vai. Ó, a gente chegou no Espaço Kids. Então, a gente vai pra uma pracinha. Pra crianças. Vejam, vejam o contato com a natureza. Hotel Fiorese, quero, quero. Vou tomando um chocolate quente. O Benjamin sempre com o focinho no chão. Então, gente. Olha, a gente tá nesse pergolado aqui. Claro, é excelente pra gente tomar um chimarrão pela manhã. E por falar em chimarrão, hoje pela manhã o pessoal da cozinha fez o nosso chimarrão. Então, o cuidado com os hóspedes. Até aconteceu um episódio estranho. Digamos assim, não estranho, né? Mas em contato com a gente de viagens, a gente acabou se passando. Confesso que eu não vi. Mas a gente errou a data da nossa estadia aqui. A gente tava marcado pra dezembro e a gente chegou. Então, cara, eles nos colocaram num chalé melhor, um pouco maior ainda. Foi bom pro Benjamin também. Claro, teve aquela questão de diferença, né? Mas todo o atendimento do pessoal aqui, a organização. E principalmente, assim, a limpeza. Cuidado com tudo, nos mínimos detalhes. Cara, eu sempre digo, né? Quem vê valor não vê preço. Então, eu recomendo bastante. E ainda mais dá pra trazer esses carinhas aqui, né? Esse aqui não para, tá? Não para. Se eu deixar aqui, ele pula, já sai, vai pra tudo que é lado. Brinca com as crianças, vai pra todo lugar. Mas é muito importante a gente trazer eles pra esse espaço. Isso, cara, conta muito pra saúde deles. Então, eu vou mostrar pra vocês agora mais outros dois jardins que tem. Tem também a piscina. Isso aqui tá fechado, piscina coberta e térmica. Em função dessa questão da pandemia. Lembrando que eu só tiro a minha máscara pra gravar, realmente. Porque, né, a gente tem que ter todo o cuidado. E claro, se você quer vir, quer ficar em apartamento, casal, família, tem. Se você quer trazer o seu pet, você fica nessas cabanas que eu mostrei pra você. Vamos continuar conhecendo um pouquinho mais do hotel aí? Vambora! Ó, o Benjamin lindo. Aqui o outro espaço. Olha que legal esse jardim, gente. E aqui, ó. Piscina, sauna, recriação, academia. Bem completo, né? Vou mostrar pra vocês essa parte aqui. Que hoje pela manhã a gente jogou bolinha com o Benjamin. E atrás aqui tem um pessoal acampando, né? Em trailer e tudo. Mais cabanas. Então é isso, pessoal. Olha só, se você quer vir pra cá e tá gostando do pet, conhecer Gramado, tem também muitas opções de espaços pet friendly. Você vai poder jantar, almoçar, enfim, fazer de tudo com eles, tá? A gente vai curtir aqui mais esse feriado. Esse carinha aqui. Ele tá meio manhoso, por quê, né? Ele quer passear, ele quer caminhar, ele quer fazer tudo. É uma criança, um ambiente como esse. Isso prova como esse contato com a natureza faz bem pra eles. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Vai deixando o like. Não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, né, cara? Vamos aproveitar? Ainda mais! Tchau, tchau, tchau.